Eu acho que o que nós temos aqui em Hollywood é arte de qualidade. É... Hora de festejar, nossa sonhada fogosa! Se você pudesse ir pra qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, pra onde iria? Eu sempre quis participar de algo maior. É! Vamos lá! Que se perpetue, que tenha significado. Olha só, quando eu mudei pra Los Angeles... Eu tatuei o seu rosto nas minhas portas. Você sabe o que diziam nos avisos nas portas? Proibido atores e cães. E eu mudei isso. Bom dia! Tenho um trabalho pra você. Eu faço qualquer coisa. É o Sacripanta que mandaram pra engambelar a gente. Essa pisca tá simplesmente roubando a minha cena. Ela põe gelo nos mamilos pra eles aparecerem? Eu não ponho gelo numa mila, é natural. O que você acha de um close meu agora? Quais são seus planos para o futuro? Não devemos obstruir o progresso. É desse jeito que tem que ser, rapaz. E aí vem a virada. A menina parece boa. Ela é. E ela não tem ideia de como vai acabar. As pessoas estão mais suscetíveis agora. Estão prezando mais pela moral. Nunca fiz nada além de decepcionar as pessoas a minha vida inteira. Mas cheguei aqui do meu jeito e não do deles. Eu e você, a gente vai ser uma coisa que ninguém nunca viu na vida. O que eu faço significa alguma coisa. Isso é maior do que você. Eu vou pra cama. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá.